Acionamos ao item de número 10, processo número 48500-05697, recurso administrativo interposto pela empresa Amazonas Distribuidora de Energia SA, em face do auto de infração número 2 de 2012, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que trata da verificação do descumprimento dos prazos regulamentares para envio das informações necessárias para o cálculo das tarifas de referência a serem utilizadas para a definição da TURG. Por ocasião do segundo ciclo de revisão tarifária periódica. Relator, diretor Divaldo Alves Santana. Vou resumir o relatório. A Amazonas Energia recebeu um termo de notificação da SFE por não ter encaminhado na data devida a campanha de medição que serviria de subsídio para a revisão tarifária periódica da empresa de 2009. Em função disso, foi emitido uma I com multa de mais de R$ 29.700. A empresa recorreu. O processo foi, para mim, distribuído. E solicitei um parecer da Procuradoria no dia 2 de 10 de 2012. Esse parecer foi emitido no dia 14 de 11. Ele tem número 583 de 2012. É o resumo do relatório. Procuradoria. O parecer 583 de 2012 examinou a questão. Essencialmente foi constatada a infração, que foi a ausência de encaminhamento de informações para a revisão tarifária, diagrama unifilar simplificado e dados da campanha de medição. A Procuradoria afastou as alegações de ausência de motivação. Entendeu que o contraditório foi devidamente observado. Em relação à base de cálculo, uma manifestação já reiterada da Procuradoria e da Diretoria, também que são os últimos dois meses disponíveis. E no mérito também, entendeu a Procuradoria que estava bem caracterizada a infração, por isso a aplicação da penalidade, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ok, também eu posso fazer de forma resumida. A principal alegação da empresa é que, por ser estatal, tem que cumprir a Lei 8666 de 93 para contratar a empresa que deveria prestar o serviço da campanha de medidas. Além disso, que durante o processo de licitação teve muitos recursos e isso atrasou o processo. Tanto a SFE como a da Procuradoria, e eu concordo. Entendem que isso não é justificativa o suficiente para afastar a infração cometida. Portanto, acompanho tanto a SFE quanto a Procuradoria, mantendo o alto de infração. Diante do exposto que, quando o processo 48500-056-97-2947, voto por conhecer e no mérito de negar o provimento ao recurso da Amazônia, distribuidora de energia, S.A., no sentido de manter na íntegra o AI 02-2012, com multa de R$ 29.744,15, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Em discussão? Em votação? Voto com relato. Eu também voto com relato. E proclamo que a diretoria decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso da Amazônia distribuidoras de energia, no sentido de manter na íntegra o alto de infração nº 02-2012, com multa de R$ 29.744,15, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Próximo processo.